Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje, eu quero apresentar o primeiro capítulo do quadrinho A Fábrica. Ele tem roteiro e arte do Dan Borges, é uma edição especial, né? É mais uma apresentação, o autor, o Dan Borges, até fala que esse aqui é o primeiro capítulo de uma história que ele quer entregar, que ele quer apresentar de uma forma completa. É mais uma apresentação mesmo. E nisso, a gente é apresentado no futuro distante, onde a espécie humana sobreviveu a um cataclisma, graças a uma grande descoberta, uma energia capaz de regenerar o deserto, que havia sido, o planeta inteiro virou um grande deserto. E aí a gente acompanha tudo nessa cidade de Hexagorá. É uma cidade perfeita, uma utopia. Mas é uma utopia para quem é escolhido a viver nela, né? Gozados, avanços tecnológicos foram conquistados posteriormente. Bem, toda utopia, ela é feita em cima de alguma distopia. Nada, a questão de equilíbrio, ela tem que estar sempre, ela sempre existe nessa. A sociedade se organiza em classes de pureza étnica, quanto menos antepassados de continentes diferentes, maior seu estado social. E aí, a gente vai acompanhar principalmente a história por essas duas personagens, a Alex e a Tex. É um casal de classes de pureza diferentes, que vem incomodando o status quo social. Mas no momento que as duas garotas, elas precisam se afastar por uma semana por causa do trabalho, um acidente acaba mudando tudo. E praticamente comprei toda a história desse primeiro capítulo. Como eu disse, é o primeiro capítulo apenas, de uma história que deve ser publicada em breve, em um volume único. E eu só posso dizer que 20 páginas é muito sacanagem, porque qualquer pessoa com ansiedade vai querer saber logo o que vai acontecer, o que vem pra frente, o que é o capítulo 2, 3, 4. E eu estou evitando virar as páginas mais pra frente, pra não ter grandes revelações. Mas essa é uma página que precisa ser mostrada. Bem, além do gancho final que a gente tem lá na última página, a revista toda é feita com arte, com cores vibrantes, alto contraste. Elas ajudam na construção desse cenário futurista e ressalta as diferenças da área urbana, que a gente tem aqui, principalmente nessa primeira, nessa exagorá, que mostra os prédios, esses veículos. E a fábrica, como que ela funciona, que é tudo mais sujo, né? A fumaça e tal. Mas uma com a outra, elas ainda utilizam, elas ainda vivem numa certa simbiose. E o mais empolgante que o Dan Borges, ele traz aqui, além da história, eu gostei muito da história, mas são essas cenas de ação. Aqui a gente não tem nenhuma percepção e tal, pelo menos nessa primeira, nessa primeira etapa da aventura, não acontece isso. Mas essa cena da Alex, que é uma espécie de alpinista, trapezista nata, praticamente voando entre as páginas, tem outras páginas com ela fazendo isso, é muito... é muito de tirar o fôlego. Isso aqui, especificamente, lembra muito, eu não sei se é a referência direta ou não, mas lembra muito uma das páginas mais características, icônicas de Incau. Enfim, esse foi o primeiro capítulo da fábrica, e eu quero ler logo o resto dessa história, dessa distopia barra utopia, que mistura essas questões de classes de pureza étnica, como eu acabei identificando. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.